Olá galera, tudo bom com vocês? Hoje a gente tá aqui fazendo uma caminhadinha estruturada, tá? E aí o Alasca, Promcolor, atendendo um pouquinho de posição na caminhada também. Então, como eu falei no vídeo passado aí, no vídeo anterior, tá? Toda vez que vocês me virem dando uma chamadinha aqui no braço, quer dizer que eu tô me comunicando com ele, tá? Então o que eu quero aqui? Quero simplesmente que ele... Quero simplesmente que ele volte pra posição da caminhada, tá? Então é um lugar seguro ali pra ele, tenho que advogar por ele, tá? Então vai ficar mais ou menos assim o passeio. Passou. Só que eu tô fazendo um pouco de escândalo ali, por isso que tá olhando pra trás, essas descartas vindo. Mas é isso aqui, mais ou menos. Tá? Então toda vez que vocês me virem aqui, ó, fazendo essa correção, quer dizer que eu quero que ele fique na posição. Então eu não quero ele muito lá atrás. Também não quero ele passar na minha frente. Só que aqui nesse vídeo vocês já percebam que ele tá um pouquinho sem foco, né? Então é uma coisa que a gente vai ter que fazer as correções também. Tá? Então eu tenho que ser aqui a atração principal dele. Não é o caminhão, não é o ciclista, não são outros cães. Eu tenho que ser referência. Referência. Então eu tenho que ser aqui. Então eu tenho que ser aqui.